O perfume tem que estar dentro do seu círculo aromático, que eu quero dizer. Se você estender a mão, é nessa distância que as pessoas têm que sentir o cheiro. Passou disso, você pesou a mão, meu camarada. Pontos pulsantes. Quando o perfume entra em contato com as áreas de mais calor no seu corpo, ele acaba fixando mais. Os pontos mais comuns e conhecidos são pescoço, base da orelha, pulsos e artéria, aqui bem no meio do braço. O mais correto é borrifar nem muito longe e nem muito perto. Cerca de 15 centímetros de distância na área que você quiser. Geralmente, duas borrifadas, por incrível que pareça, é o suficiente para você não acabar enjoando as pessoas. Detalhe, não esfregue. É errado esfregar. Você estraga a fixação do seu perfume desse jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto o mundo enlouquece Enquanto o mundo enlouquece Vou curtindo barato ouvindo aquele som Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Vou curtindo barato ouvindo aquele som Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Vou curtindo barato ouvindo aquele som Vou curtindo barato ouvindo aquele som Que era a verdade dona, já é tarde, esteja pronta Que hoje eu vou te levar pra afogar tristezas Surfar na mesma onda, hoje é por minha conta Esqueça o jantar que hoje é sobremesa Uh, 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 dance Vou curtindo o barato ouvindo aquele som Dance, uh, 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 dance Vou curtindo o barato ouvindo aquele som Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Vou curtindo o barato ouvindo aquele som Uh, 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 dance Dance, enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Curtindo o barato, ouvindo aquele som Dance, enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Mundo enlouquece, 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 enlouquece Vou curtindo o barato, ouvindo aquele som Enquanto o barato, ouvindo aquele som Dance, dance, dance Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Vou curtindo o barato, ouvindo aquele som Enquanto o mundo enlouquece sem ter direção Vou curtindo o barato, ouvindo aquele som Donado o tempo dispara, e a noite me embala Nós é só pela madrugada fazendo besteira Te levo pra sua casa, e sem pensar mais em nada Pega sua boca e me cala, cala a vida inteira Oh, ia se por quê? gratidirlas Vou curtindo o barato, ouvindo aquele som Vou curtindo o barato, ouvindo aquele som Desculpe o barato, ouvindo aquele som Tchau. 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 I've seen the proof, I know the truth This is what I was made to do I was born for this I was born for this I get hit and I might start bleeding But I'm not on the floor, staring at the ceiling I'll give you something to believe in About to show you now that it's more than just the feeling I was born For this Baby, I was born For this Never met a match I couldn't handle No one else could ever hold a candle Get ready for a battle Cause you know I was born I was born For this Never met a match I couldn't handle No one else could ever hold a candle Get ready for a battle Cause you know I was born I tell you I was born for this Ain't nothing gonna stop me now No one else could ever hold a candle 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 No one could ever hold a candle Obrigado.